Ah, contem! Ah, contem! Ah, contem! My wife! My wife! I see blessings in you! What's the matter? There's a lot of things that know the anointing of God lives in this house! That it's a great! My wife! Thank you! You said, I'm going to give my wife a little bit of my baby! I don't know if I'm going to give her a little bit of my baby! You said, I'm going to give her a little bit of my baby! You're really good! I love you! I love her, I love her! Are you friends? Yes, you are friends with my dad! Are you friends with me? Yes! Sim. Eu sou fazer isso com a morongo para você... Cara, eu sou uma pessoa que você está lá... Cara, eu acima de você. Eu chego, eu recebo! Eu recebo! O que é Deus é bom! A hora do dia. Ah, você não pode fazer isso com a ver aqui? Você tem que agradeço. A uma mulher? Lâmpie! Nossa senhora é itísa que é melhor. Mas aqui um pouco, vamos por que você pôr para trás de Jesus? Sim, é o que tu sei? E a gente sabe que Jesus disse a Pharao? I am sou Jojo? Eu já conheço ela quando ela quer fazer Pharao Quando ela disse que ele quer fazer Pharao E quando ela fica dizendo que o Pharao não é assim eles mãe? Vamos lá, vamos lá, lhe o dinheiro. Dimas. Dimas! Dimas! Não vai ser um dinheiro para você. Agora vamos lhe, nossa vida. Vamos lá. Ah 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 Quando ia seia tuje emTV? Vídeo ea seia? Ah mijnp��면 Andenkaza Você está me enganando. Você está me enganando. Você está me enganando. Eu vou te dizer. Não. É tudo que eu quero saber. É. É o meu irmão quando eu fiz como sua vida. Olha isso eu quero fazer isso? Sim. Eu vou disser aqui. Eu não vou avisar a passage. Sim. Ainda não colar a passage quando eu pegar. Então você pode ir aqui. Eu digo... Sim. É assim que você comece? Sim, claro! Váquio que eu estou dizendo você não tem muita coisa, se está discutindo pela questão. apareceu o consciência vem a manhã. Não enfim agora. Não que te podes determinarem aplicação. Vamos falar comigo sempre que você faça bem, quem é o pessoal está sempre bem? moca garante para mim ajustar, E aí simungaziwe? Simungaziwe mutuwa mulu. Bairro! Lina foda com os agada. Mbambu, saa guenda guia. Kuma simungaziwe, jimeno chuti jimene ehova amandibuza. Amandibu nina andituzamu. Dichifu kwa anandibu lakute, lkute ngire ni Ujene, mbatate si kuti mwapangile ujene mwakasi ngire chips. Amunani. Mwakasi ngire chips nikuwa basa. Mbambada le si mene heo ni mwapangile chips. Mwapangile chips amunani nu siyimu moe lahgu machilo kuzela mbatate si mene. Kuma su na kutengila nchotaka siladio. Mzimene mwuzi pika mkama apigilio. Muziya apigilia jimene Kugu, hinaapicha maringa nandii farempa negu njumba nimakulela moto janku. Kuma siyimu bea naduza kutengile they never a day dhkwp piki dhkwp piki dhkwp padi e dhkwp padi oitra dhkwp padi dhkwp oitra e dhkwp padi vc O cara é que a minha irmã é que eu estou fazendo... Sim, sim. O cara é que eu estou fazendo... Ali, você sabe que você está fazendo... Você sabe que as minhas elas são ela... Estou fazendo isso. Essa é que eu vou conseguir. Se você está fazendo isso! Não, 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 não. Ah, a goia nga. Ii, uma TV já já e com. Iapu. Ah, ah. Ii, a wawoso ta foja hei. Pamene, pamene, ataruzile ndemwe. Foja! Zanji kunja sohidi. É um rato rato, é outro rato. Não, não é um rato? Não, você não quer queira. Você vai ter um rato. Não, não é? Por favor. Eu vou pegar isso aí. Apenas isso. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Sim. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Estou a Gédo? Eu vou tomar sua testa. Você pode fazer isso. Não saqueça. Você tem que ver com você. Adoro eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você pode fazer isso. Eu vou te dar uma olhada. Sim, ela é uma vinagre. Ela é uma olhada com a vinaigre. É isso aí. Você vai para o papá? Sim, eu vou para o filho. Ok. Você vai para o seu bão. Sim, você vai para o seu bão? Sim, você vai para o seu bão. Eu vou para o seu bão. Eu vou para o seu bão. Sim, sim. Como é esse aqui? Como é esse aqui? Como é esse aqui? Ah, é esse aqui. O que é esse aqui? O que é esse aqui? É esse aqui. O que é esse aqui? É isso. É isso. Que isso é esse aqui. Como é esse aqui? Quando o meu pai vai fazer isso... É isso! Ele vai te descer e agora. Ele vai te descer. Ele vai te descer. você? você quer Voorheir? você quer me ouvir isso? eu não tenho é... Eu não tenho aồnir isso? não não é só o lugar não vai lá você não vai falar com você eu digo que está aqui é um o lugar não? eu não... ela vai se ver é isso Ele é um bom ele. Ele é um bom ele. Ele é um bom ele. A gente vai ver. Peppa. Você pode ver se você não vai ver a coragem? Ele vai ver a coragem que ele está fazendo em seu corpo. Yes? Você pode ver. Ai quebrar. Isso não é porque você está vendo? eu vou comer um bambu o que você quer fazer? você quer comer um bambu? você quer comer um bambu? eu vou comer um bambu você não vai comer um bambu eu lembro se você está assistindo? porque eu estou assistindo? o meu filho já está assistindo é uma obra e grande Wow! Wow! Você está chegando? Apar, tuendere. Tuendere. Eee... Eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui, Apar. Eja? Apa, 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 apa. Quando eu estou comendo, eu estou comendo o meu irmão. 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 Duvando isso aqui. Eu estou comendo o meu irmão. Eu estou comendo. Eu estou comendo a minha família, Apar. Atuando a minha família, eu estou comendo você e tenho uma maldade. Eu consegui saber que você vai ver. Apenas. Eu estou comendo. Como ela é tudo? Como ela é tudo? Cualmente, a nossa viver. e eu não vou você, mas eu não vou para acaí, mas eu não vou te falar. Asad com a Nanza, um filho deинтересo. Asad com a Nanza? Como eu não sou? Ela não se chama isso. Ano é o que ela chama? Ano é o que ela é. Você fala, meu pai? O que é isso? É merda, é merda Olha a nossa! É merda! É merda! É menor profe, é menor profe Ó Ideixoliantesまで Ó Ideixoliante Olha no meu sobe O평a e a ferramda Não, 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 não. Não, 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 não. 1. que meus irmãos tem que não formar. 2. que meus irmãos tem de ameaçar. 3. que meus irmãos tem de ameaçar. melhorar e afirmar-me assim. como é morrer. 4. 6. 7. 8. 8. 9. 11. 12. 12. O que você, chame esclare? Nessa parte já trua de filmes. Como disse, você fez uma foto filhoso? Sim, sim. Sim, eu sou senha. Eu sou senha, porque eu sou senha. Bom, eu sou senha. Mas você tem que fazer. Deixa eu ser senha. Se site. É tipo como esse que acontece já? Eu não sei, mas não sei. Eu não sei como esse, eu nem sou senha. Somos que você não sabe como a Prófete. O que você vê? Você não vai ter rindo? Isso vai ficar bem. Muita, eu não vou ter rindo. Eu não vou ter rindo. Eu não vou ter rindo.